Campanha da Sabedoria, 2023. Campanha da Sabedoria, agora, agora. Vamos para o Provérbios capítulo 28. Na Campanha da Sabedoria, nós oramos a Deus pedindo a sabedoria de Deus. É normal que a gente peça a sabedoria a Deus e se sinta burro. É porque Deus vai mostrando as nossas burris para a gente corrigir, né? Na Campanha da Sabedoria, a sabedoria é um espírito. É o primeiro espírito criado por Deus. Veja e participe desde o começo. É só você colocar no nosso canal Campanha da Sabedoria. Campanha da Chachá, 2023. Aí vem Provérbios 1, 2, 3 e 4, 4, 5, 6, 0 e 8. Até o 9 é a parte mística da sabedoria. Sabedoria falando com você, falando conosco, dando dicas, né? Aí do 9 até agora, 28, vem aquelas regrasinhas, aqueles aplicativos do Espírito Santo para a gente aplicar no nosso dia a dia como se fosse uma ferramenta que nós aplica, tá? Então, a sabedoria, ela deseja ter um encontro conosco, com você, comigo. E esse encontro tem regras. E essas regras, ela revela. Ela tem interesse que você encontre com ela. Agora, tem algumas coisas que a sabedoria odeia. Ela mesma diz, eu odeio. Porque não bate com a natureza dela. Como se a sabedoria fosse a esposa de Deus. Porque Deus fez tudo através dela. Cada anjo, cada asa de anjo, cada poder, poder de Adão, tudo, 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 foi feito por intermédio da Sassá. De que, rapaz? Da sabedoria. Ou seja, a sabedoria é um Espírito que Deus usou, ela como útero. É um Espírito criador, criado por Deus, sim. E é uma mulher. M-mu-lhe-lhe. Mulher. Mulher e homem no mundo espiritual existem. Anjo, anja. Átamo, fêmea. Átamo, macho. Elétron, prótose, nêutron. Isso não é só nós que inventamos, não. Tu é homem, agora é só mulher. Não. Isso vem do universo. O universo todo foi criado pela sabedoria. Antes de haver o pó do pó da terra, ela existiu. Ela foi o primeiro Espírito. Ela é maior do que a morte, porque a morte é um Espírito também, muito forte. Porém, a sabedoria é mais forte que a morte. Cada pedra, cada predita, sua boquita, suas ureitas, tudo ita, é. Tudo foi feito através da Sassá. Ela fala, anda e vê, gosta e não gosta. Como uma mulher, devemos saber o jeito dela para agradá-la. Uma rainha. Ela é nossa mãe. Veja aí, campanha da sabedoria, parte 1, 2 e 3, a parte mística da sabedoria, que ela fala, ela diz, ela se apresenta. É. A Bíblia não existe anja, aonde você se engana. A Bíblia diz que existe anja, e Lúcifer é uma anja. É. Aí a gente pensa que só macho e fêmea, leco, treco e lapatrapo, só tem nós. Até no átomo existe um macho e a fêmea. O elétron é macho, e o próton, o elétron é fêmea, e o próton é macho. Mas, para evitar essa conversa, a igreja cancelou muitos livros, e deixou rolar. Todo mundo despimbado no céu. Né? E aí, a sabedoria é uma mulher, ela cria, ela diz, eu sou, antes do pó, do pó da terra. Onde estava tu? Onde estava tu? É. Morena, onde é que tu está? Onde é que tu está? Onde estava tu? Passei a noite procurando tu? Procurando tu? Procurando tu? Então, a sabedoria é uma coisa transcendental. É algo tão grande, tão grande, que nós não sabemos, de fato, o que vem a ser. Mas ela diz, se você me procurar, eu me deixarei ser arachado por vós. Então, vamos lá para o texto. Bora? Vamos se prender ao texto, né gente? Nessa campanha, fazemos a oração pedindo sabedoria a Deus, porque a sabedoria é tudo. Eu peço encarecidamente, a sabedoria, que ela tenha piedade de nós, e nos deixa um pouquinho do seu bálsamo, para que a gente venha viver, nesta vida, uma vida de delícias, como ela mesmo falou, se você me abraçar, eu te dou uma vida de delícia. até um dia, a gente ir embora daqui, a sabedoria nos protegerá, e nos guiará, por caminhos de delícia. Amém? Amém? e amém. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos sabedoria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Diga amém. Amém. Amém, amém, amém. Espírito de sabedoria, só para sobre nós. Você quer participar desde o começo, é só colocar, a campanha da sabedoria 2023. Aí vai aparecer todos os vídeos, aí, primeira parte, segunda parte, explicando quem é, como é, eu me sinto tão burro, me sinto tão tonto, eu peço a Deus que me dê sabedoria. Vamos lá, provérbios 28. Os ímpios fogem, sem que ninguém o persiga, mas os justos, são ousados como leão. Lembre-se, você vai encontrar, justo, ímpio, tolo, sem senso, são estados de espírito. O ímpio aí, não é aquela pessoa que vive fora da igreja. O ímpio aí, é a pessoa que, vai para a impiedade. O injusto, o tolo, são estados de espírito. Porque, dentro da igreja, tem muito ímpio, e também muito tolo. Mas, também tem o sábio. O sábio não é crente, cara, fulano, ele é sábio. Não. O sábio é um estado de espírito, independente da sua religião. O ímpio foge, sem que ninguém, o persiga. Ele vive fugindo, porque ele, ele é ímpio. Mas, os justos, são ousados como leão. Ou seja, a justiça, ela, te torna ousado. Pela transgressão da terra, muitos são, pela transgressão da terra, muitos são, os seus príncipes. Mas, o homem prudente, e entendido, a sua continuidade, se é prolongada. Então, a pessoa que é sábio, e entendido, a sua vida, a sua família, se estabelece. Homem pobre, que oprime o pobre, é como a chuva impetuosa, que causa, a falta de alimento. Não tem aquela, aquela chuva, que sai levando a terra toda, e, 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 o pobre oprime o pobre. Pensamos assim, que só os ricos oprimem o pobre. O próprio pobre, às vezes, não gosta de pobre. É por isso que, na maioria das vezes, só quem ganha as eleições são ricos. Porque pobre, às vezes, não gosta de pobre. E aqui diz, o pobre que oprime o pobre, é como aquela chuva, que arromba tudo, que acaba com tudo, e deixa faltar o alimento. O que deixam a lei, louvam o ímpio. Porém, os que guardam a lei, contendem com ele. Então, a lei, a pessoa que, que, que não guarda a lei, louvam o ímpio. Eita, fulano é bom demais. Fulano é bom demais. Ele é ladrão, mas é meu amigo. Ele é safafafado, mas é meu amigo. Ele é indecente, mas é meu amigo. Ele faliu, meu amigo. Está todo mundo comendo cachorro, mas é meu amigo. Então, o que deixa a lei, ele louva o ímpio. Ah, aquele bandidão ali, ah, aquele cara ali, o chefe, da comunidade, eita, porque ele deixou a lei. Porém, os que guardam a lei, contendem com ele. Então, os caras que guardam a lei, dizem, não, meu amigo, isso é uma bagunça danada. Espera aí, meu irmão. Os homens maus, não entendem o juízo. O cara, o homem mau, não entende o juízo, a correção. Mas, os que buscam o Senhor, entendem tudo. Então, aqueles que buscam o Senhor, passou esse tempo, da pessoa buscar o Senhor, e ser um abestalhado. É, eu sou quente, eu sou católico, sei de nobre, eu só sei falar de Zezuba. Sim, mas você, é, religioso, chegou a hora de você saber das coisas. A Bíblia diz que tudo você pode entender, tudo. Questão financeira, questão fiscal, questão legal, passou o tempo, daquele, do religioso, ser um abestalhado. Hum? Não. O homem que busca o Senhor, sabe de tudo. Deus mostra. Melhor é o pobre, que anda na, são aplicativos, são ferramentas. Melhor é o pobre, que anda na sua integridade, do que o caminho dos perversos, ainda que eles sejam ricos. tem perverso que é rico, velho, mas é rico com força. Mas é melhor o pobre que anda de jumento, do que um traficante que anda na raluca, porque um dia a casa cai. Quem que está me entendendo, gente? A raluca, o avião, não torna você, bom. Você pode ser mal, e ter as coisas, mas é melhor que ande na tua força, e na tua sinceridade. Pastor, só tem uma magrelazinha, que é a bicicleta. Glória a Deus, vamos caminhando. Não, pastor, tem um esquema aqui e tal. Esses esquemas caem, e quando caem, tudo se perde. O que guarda a lei, é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados, ou dos tolos, envergonha seu pai. Então assim, vivemos num sistema, que a gente tem que guardar a lei. Eu sei que tem algumas leis meia doidas, mas a gente tem que andar, a lei de trânsito, a lei da sua igreja, a lei da sua casa, a lei do seu marido, a lei da sua esposa. É. É, ou seja, existe lei em tudo, a gente é contra a lei, mas a lei é que mantém. Se tem uma placa lá de trânsito, 100 quilômetros, e você está andando a 150, né, pastor, estou no carrão, tudo bem, mas a estrada não comporta a 150. Você está fora da lei. Não é que a gente vai andar certinho, certinho, porque ninguém é certo, 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 mil vezes, ninguém é. Está entendendo? Never. Dote não. Mas a lei é quem vai alegrar o coração. Mas o companheiro dos desregrados envergonha o seu pai. O cara que é companheiro de turminha, de patotinha, picheiro, pessoas que ficam contra a lei, contra a ordem, então ele envergonha o pai. O que aumenta os seus bens com usura e ganância, guarda-o, ajunta-os para os que se compadecem com o pobre. Então, aquela pessoa que vive com muita usura, acaba nem desfrutando daquilo que tanto guardou. Queremos ter as coisas? Queremos. Vamos ter? Vamos. Em nome de Jesus. Mas nada de usura, nada de oprimir, nada de espremer como uma laranja. Entendeu? É. Que desviem os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Então, assim, não adianta a pessoa ficar orando e infringir a lei. Né? Existem várias leis. Agora, nós somos inflatores mesmo. Mas não todas. Mas até a oração dessa pessoa é abominável quando a gente não guarda a lei. O que faz com os que retos o que faz com que os retos errem por mau caminho ele mesmo cairá na sua cova. Mas os bons herdarão o bem. Então, tem gente que faz o errado cair. Tem gente que faz o reto cair no buraco. Mas não se preocupe. A própria natureza vai fazer essa pessoa que faz o justo ou o reto pessoa que anda correto cair no buraco ele irá cair. é só questão de tempo. Então, nunca tente fazer ninguém cair estando a pessoa correta e você manobrando as informações. É. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Mas o pobre que é entendido o examina. Então, o rico ele acha que ele é sabido porque ele é rico porque ele é rico com seus próprios olhos. Entendeu? É. Mas o pobre entendido ele examina. Quando os justos exultam, grande é a glória. Mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Se escondem porque os ímpios saem caçando todo mundo. É. O que encobre suas transgressões nunca prosperará. mas o que confessa deixa e deixa alcançar a misericórdia. O que é isso? É você sair contando seus erros para todo mundo? Não. É a pessoa que está errado mas não admite que está. Então, essa pessoa nunca prosperará. É a pessoa que faz o erro ou que faz um caminho tortuoso mas não admite. É a que guarda. Quem que está me entendendo? Mas o que confessa que ela diz rapaz eu estou meio desmantelado mesmo. Alcançará misericórdia porque Deus é misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Então, assim o temor o respeito esse temor aí no original é respeito. Faz a pessoa ser bem-aventurada. Respeitar os limites dos outros respeitar a situação essa pessoa será honrada. Mas aquele que endurece o seu coração briga por qualquer coisa cairá no mal. Como o leão rugindo e o urso faminto assim é um ímpio que domina sobre o povo pobre. Olha! Oxi! É! Ó! Como o leão rugindo e o urso faminto assim é um ímpio que domina sobre o pobre. Para você descobrir um ímpio é somente ver o comportamento dele perante o pobre. Ele é um leão muita lei muita regra e é um urso faminto muito imposto ele arrasta ele come ele devora tudo mas aí você descobre quando o ímpio domina porque ele tem essa característica ele tem a questão de ser leão rígido se o cara soltar um peido vai preso e o urso faminto é que meu amigo ele vai ele vai tributar até tua tua cagada quando você estiver cagando no banheiro tem que tributar é em cima é uma fome como lê o rugindo o rugidor e o urso faminto assim é o ímpio quando domina sobre o pobre ou seja ele devora o pobre o príncipe falta de entendimento então pode existir um príncipe que é falta de entendimento não é todo príncipe que é sábio não mas um príncipe que é falto de entendimento é também um grande opressor mas o que odeia a avareza prolongará seus dias então o príncipe que é avarento ele oprime as pessoas ele oprime vamos essa carroça de burro aqui vamos agora esse 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 jumento aqui vamos tributar vamos tributar e tome tributo é é tributo até para soltar um pum esse pum está valendo aqui tributariamente entendeu e aí essa parte do capítulo 28 vai muito nessa área de convívio política esse 28 vai muito nessa área então se você é um um príncipe se você é um político tenha cuidado de não fazer isso porque isso é um estado de espírito está entendendo se você é um opressor então você é um falto de entendimento se você consome o povo então você é um ímpio ó mas se você é sábio então você é a mão de Deus abençoando o povo é o homem todo príncipe tolo e ímpio é assim é riqueza para ele e pobreza para o povo é isso é desde a época esse livro foi escrito em 4 mil anos atrás o cara é ímpio ele come do bom e do melhor e caga para o pobre comer tem que trazer aí a recompensa então essa parte aqui vai muito isso também vai para pai para mãe você não pode consumir seus filhos você não pode ser um príncipe um pastor você não pode oprimir o povo com a doutrina demais exigência demais e também não pode deixar livre o homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova ninguém o detenha então o cara matou muita gente quando chega alguém perto dele ele já fica assustado você está me entendendo porque ele fica com medo de alguém se vingar e realmente alguém vai se vingar e a vingança é um prato que se come frio friozinho geladinho um sorvete então o cara soube que fez coisa errada ele sabe tem os filhos tem os irmãos da mulher do cara então ele vive fugindo se ele vê alguém no ônibus botando a mão dentro das calças o cara está com a coceira está com chanha ele bota a mão dentro das calças para coçar o cara já fica assustado porque ele sabe que existe a vingança então aquele homem que é carregado de sangue ele vive fugindo até a cova até um dia que ele morrer ele vive fugindo se chega alguém na casa dele ele já fica com medo e não é à toa porque realmente existe a vingança humana então ele vai viver fugindo para sempre o que anda sinceramente salvar-se-á mas o perverso em seus caminhos cairá logo então o que anda sinceramente o cara a vida dele é sincera ele vai se salvar de muitas coisas a sinceridade dele mesmo vai salvar ele mas aquele perverso o cara é perverso tem um caminho perverso logo ele cai logo ele cai é o que lavra sua terra virá a taça do pão mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza então aí você vê dois grupos um cara que trabalha que luta planta o seu campo na sua profissão e o cara que vive coçando o saco falando besteira o dia todinho um se fartará do pão e o outro se fartará da miséria então tem que ter cuidado para não estarmos neste patamar ou seja se a gente não tem nada o que fazer vamos fazer alguma coisa então você plante o teu campo qual é o teu campo pastor vende cachorro quente então teu campo é cachorro quente pastor eu sou propagandista então seu campo é propaganda pastor meu campo é festas então seu campo é festas mas aquele que fica conversando bobagem e tolice o dia todo se fartará da miséria tem aqueles caras que ficam zunhando as unhas olhando coçando olhando a menina passar aqueles caras não tem nenhum papel higiênico para limpar por que? eles vivem o dia todo coçando o saco você está me entendendo então a bíblia mesmo diz planta o teu campo você vai se fartar de pão mesmo que não dê 100% mas dá alguma coisa é o que lava a sua terra virá fartasse mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza o homem fiel será coberto de bênção a pessoa que é fiel é coberta de bênção quando fala fiel aqui não é só na briba não é fiel assim aos acordos é fiel o patrão é fiel aos empregados é fiel a compra paga ele se fartará de bênção e o que se apressa em enriquecer não ficará impune então cuidado com riqueza você viu aí os caras que perderam milhões aí os caras se apressando demais não vamos aplicar bora 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 vem um cara dando uma canetada pronto hum é então assim Deus pode dar riqueza para você mas não se apresse muito não é não se apresse muito não não você vai acabar se endividando e caindo em armadilhas é hum então presta atenção aí tá olha o texto aqui ó o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza o homem fiel será coberto de bênção mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune a fidelidade gera um conforto na alma isso é com tudo né você é um funcionário o cara diz ó faça assim o cara faz do jeito que você mandou não tem coisa melhor no mundo do que isso quem que tá me entendendo isso é no comércio é no amor em tudo da importância a aparência das pessoas não é bom porque até um bocado de pão o homem pecará então assim a aparência é importante mas sem comida qualquer pessoa peca peca é a pessoa de fulana faz isso pra ganhar dinheiro mas numa situação de desvaneio o cara faz também sim tá aqui na bíblia então você não olha muito pra aparência não porque gaiola bonita não alimenta passarinho velho você tá entendendo eu tava no programa ao vivo e a menina entrou no chart e eu falando sobre decisões né e ela deixou o marido dela muito trabalhador ela começou a botar ela mesmo dizendo né que botou defeito no marido o marido só era lepo lepo duas, três vezes por semana e apareceu um boizão dos peitão e ela o lepo lepo era melhor e ela acabou deixando o marido e foi pro lepo lepo do boizão só que o boizão lepo lepo com ela é com todo mundo e não trabalha não quer trabalhar ele quer amar então hoje ela é diarista ela vive pra sustentar os filhos a pensão é pequena ela vive praticamente só porque o boizão quer pegar todo mundo e não tá nem aí pra ela então ela diz o que foi que eu fiz na minha vida o que foi ela dizendo aqui num chart velho então assim gaiola bonita não alimenta passarinho e a gente não deve tratar muito pela beleza beleza é importante mas por exemplo grandes mulheres lindas o Mary Moreau tem mulher que é mais bonita que o Mary Moreau e o brinco dela não é tão caro eu quero uma Juliana Joliba que tem uns benção bonitos ah tu sabe quanto é um brinco dela 30 mil dólares 40 mil dólares tu tem um dinheiro pra comprar um brinco dela não é pra melhor arrumar outra Juliana Joliba no Brasil entendeu então assim a gente vai muito pela aparência e a gente pode errar pela aparência vê o cara é rico mas é miserável a mulher anda com a calcinha furada vê o cara é pobre e a mulher anda de carro pra cima pra baixo eu conheço vários pobres que não são pobres são pedreiros são ceramistas a mulher dele estala o dedo a geladeira dele é cheia anda no carrinho tem tudo tudo e eu conheço gente rica que a mulher vai pra universidade a pé ou de Uber e se lasca pra lá então assim é muito relativo a vida muito relativo a vida mas o que a Bíblia diz não julgue pela aparência né porque tem gente que parece ser e não é nada tem gente que parece ser gostoso parece 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 e não é e as vezes tem gente que nem parece se é você está me entendendo então assim e vai muito da sua vida né entendeu então o que a Bíblia fala aqui na campanha da sabedoria não dê muita importância a aparência é o mais que nós dá importância é aquela pessoa que parece ser mas você deve ter preocupado pra ver se aquela pessoa é não somente parece ser fulano parece educado e não é fulano parece isso mas não é fulano é bonito tem uns peitão sim e aí e a feira não ah não dá se crana é linda mas ela gosta de você não então você vai levar vai levar o que vai levar a vara é então assim é tudo isso você tem que analisar a beleza tudo bem mas se você leva só pro lado da beleza aí você se lasca olha aqui o texto né dá importância a aparência das pessoas não é bom porque até um bocado de pão o homem prevecará porque as vezes por exemplo fulano trabalha numa grande empresa e é é grande viz que empresa é essa é grande mesmo é e ganha o salário mínimo ia ver o cara trabalha na sucata e ganha um salário mínimo e meio mas só pelo estátua eu eu me diga uma coisa qual é melhor você ser faxineira de um grande hotel ou faxineira de uma casa o cara de um grande hotel sim trinta a quatro pra limpar por dia bora pra ganhar um salário e uma casa só tem ela então se a gente é muito uh tá entendendo eu trabalho no magnânimo hotel da baixa da égua e é é hotel magnânimo da baixa da égua três e tem a baixa da égua três é onde é é depois da dois ah aí lá meu amigo acaba se lasca dia e noite dia e noite noite e dia sim eu fui falar com uma menina uma faxineira num hotel ela disse que é x quarto por dia e quando tem alta temporada minha amiga ela não para não para pra ganhar salário mínimo e tem as canelas tudo olhando e o chefe só olhando para não não para não para não para aí a outra pra vizinha ganha um salário mínimo e meio pra cuidar de uma casa só então qual é a melhor entendeu um então gente gaiola bonita não alimenta passarinho você tem que ver o conteúdo da coisa sim aí a mulher trabalha na casa de uma pessoa certo ganha quanto salário mínimo e meio ó trabalha expediente normal hum pode ver o celular pode pode sentar assiste a televisão pode certo não eu vou trabalhar no Rio de Janeiro aí vai pro Rio de Janeiro aí ganha arruma um trabalho lá da mesma coisa faxineira aí tem que pegar dois ônibus pra ir dois ônibus pra voltar e um metrô sai de cinco e meia da manhã e volta de oito horas da noite pra ganhar a mesma coisa qual é a vantagem gente só porque eu vou dizer eu trabalho no Rio de Janeiro eu trabalho eu sou carioca eu trabalho em São Paulo você tá me entendendo o cara queria cabra aqui no Nordeste cabrinha eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha que ele mamba nos peitos da cabritinha eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha eu amo a hora que eu quero que a cabrita é minha eu gosto de mamar aí eu vendo as cabritinha eu vendo leite eu vendo uns ovinhos de capoeira aí eu ganho dois salários eu mimo é e você faz o que a tarde? não, a tarde eu durmo naquela rede assisto televisão a cabo e fico falando com as negas pelo celular com as meninas bonitas e é? é aí pega esse cara tira do sertão ganhando dois salários menos criando cabra com a calcinha dele furada a vida bem com palito na boca a caboca lá a caboca lá dentro de casa não tem porta é uma cortina é só fechar a cortina e lape, lepe aí traz ele pra uma grande metrópole Rio de Janeiro, São Paulo aí ele tem que acordar de cinco da manhã pegar dois homens um metrô correr trabalhar, trabalhar os babões em cima bora rapaz, bora rapaz, bora e ele aí volta de seis horas quando chega de sete horas oito horas chega em casa e ela tem um caboclo lá oi meu irmão, tudo bem? oi, tudo bem eu tava conversando aqui com tua mulher tua mulher é conversadeira né rapaz? é que ela é do nordeste ela conversa muito é, nós passa a tarde todinha conversando e é é a gente gosta de futebol né mulher? não é fulaninha oxe, vai aí é porque a gente conversou tanto que ganhou intimidade a gente fica vendo a bola entrar a bola sair a bola bate na trave é e é é é é é aí a mulher diz entra meu amor eu sou totalmente confiável e é tem cadeado é lascou velho é melhor tu ficar no sertão com a cabritinha é não mas eu tô trabalhando no Rio de Janeiro em São Paulo em grande metrópole tá ganhando a mesma coisa tá se acordando cinco da manhã pegando dois homens no metrô trabalhando que nem um condenado e chega oito horas da noite ainda tem um negão na tua porta que conversou a tarde todinho com a tua mulher e a tua mulher dorme a noite todinha porque tá cansado que conversou demais né é ilusão aí o cara diz não agora eu vou querer fulano daquela região porque fulano aquela ó é quando chega chegou um pastor aqui na igreja aí todo mundo fulano é de São Paulo eu digo que São Paulo é muito grande gente São Paulo é onze milhões de habitantes é fulano é de São Paulo aí foi pra televisão dizer que todos os pastores estavam errados brigou contra a igreja a igreja fulana deu palestra tomando água de coca as irmãs trazendo água de coca na boquita dele é eu fui olhar ele mesmo conversando ele disse que tem uma igreja lá com quinze pessoas na comunidade quinze mais a mulher dele as duas filhas mais o vizinho é aí vem aqui dizer que as outras igrejas todinha vai pro inferno que ele é o bambambam defensor da fé viz Maria é mas porque ele é de São Paulo velho é de São Paulo e é é então assim ah eu sou um bichão sim é melhor um bichinho que te dê condição do que um bichão que é ilusão eita gostei da rima gostou gostou aí você quer aquela mulher de cinema né bem se Deus der amém né aquela mulher de cinema bunda 150 de tamanho busto 98 de busto eita os bestos de Julana Jolie os peitos de Fafá de Belém vem Maria vai estar emendando tudo é risonha brincalhona você quer aquela mulher fantástica certo você pode manter não não mas ela trabalha ah vai trabalhar vai fazer muito serão é é é é melhor aquela mais simples que queira comer 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 ovo alguma coisa que você puder do que aquela tá entendendo é mas o povo não valoriza assim chega uma chiquinha às vezes a chiquinha é mais bonita do que a chicona é o que meu amigo eu tive num sítio as menininhas aquelas vestidas de chita cada mulher o jovem não vê isso o jovem vai vai pra cidade aí vem contra aquelas meninas tudo arrochado com os peitos de silicone a bunda de silicone os beijos de botox perto da casa deles vizinho a casa deles tem as chiquinhas tão bonitas das perninhas grossas não tem silicona nem nada toma mãe no banheiro vai sem porta né a casa não tem cerâmica ela já tá acostumada com isso mas as outras algumas delas e não a casa tem como é o nome porcelanato tem não você tem casa tem alugado a casa tem dois andares ou três andares bem é atrás de outra casa é uma meia água o seu carro meu carro é alemão ah é ah gostei aí deu bem carro alemão deu bem né como é o nome do carro alemão que você tem fusca o fusca que é irmão do Brasília ah o fusca é do meu pai que é irmão da Brasília da minha mãe tu acha que ela vai querer porque ela tá acostumada no luxo tá entendendo pega a chiquinha a chiquinha é mais bonita ainda é só dar uma ajeitadinha meu amigo hum é então é como o cara comprar um carro zero quem tem um carro zero por exemplo agora vai ter que pagar o IPVA tu sabe quanto é o IPVA de uma caminhoneta zero quase cinco mil reais véi aí o cara não tem é melhor comprar uma caminhoneta mas véi e ir levando tá vai levando vai levando o importante é levar e é é como é que você vai tô levando e põe vai bem ruim se não tivesse levando né é então então menino não olha só pela aparência não tá é você olha também mas não só pela aparência mas pela consistência lembra do que os mais velhos o mais velho diz gaiola bonita não alimenta passarinho entendeu a questão da beleza é importante mas cada área é cada área né é o que repreende um homem gozará depois de mais amizade daquele que lhe useia com língua então às vezes o cara pode ser corrigido o cara mas rapaz se corrige é se corrige pronto até hoje hoje eu me lembro de um professor que eu escrevi o nome bíblia com b minúsculo e Deus com d minúsculo ele diz que teólogo é você vem cá você vai dizer que é teólogo escrevendo bíblia com b minúsculo bíblia é o livro dos livros é maiúsculo e Deus assim Deus o nosso Deus isso é um desrespeito sim senhor Deus é com d maiúsculo e ele é com e maiúsculo ele é Deus e bíblia é o livro dos livros então é b maiúsculo sim senhor eu nunca esqueci desse professor ele foi ignorante não ele foi correto ele me corrigiu tá entendendo hoje eu sei escrever escrevido gostou gostou mas toda vez que eu vou escrever o nome Deus eu me lembro e me lembro o nome bíblia dificilmente eu escrevo bíblia com b minúsculo é como se fosse uma regrinha não tá errado não mas é uma regrinha né então você repreender uma pessoa e quando a pessoa tá fazendo uma coisa errada aí você diz rapaz assim não rapaz ajeita sair essa pessoa nunca vai esquecer de você se essa pessoa for uma pessoa boa porque você corrigiu ela entendeu e aí ela se livrou do mal é agora o que fica babando demais é esquecido todo babão é esquecido o pessoal se esquece do babão né é principalmente em puíca o cara é babão de puíco quando o puíco tá no poder se esquece é aquele babãozinho que fica dizendo fulano é santo fulano é maravilhoso não me lembro não aquele abestalhado que distribuía dois mil centímetros por dia é é então repreender é corrigir aceita a correção e quando você puder corrigir corrigir tem uma frase no meu livro que é corrige o que vê e então corrigirás o que não vê você não dá pra corrigir aquilo que não vê mas se você corrigir o que vê então o que não vê vai ser afetado entendeu é o que roubar o que rouba o seu próprio pai e a sua mãe diz não é transgressão companheiro do homem destruidor então é o traíra né o cara vai roubar o próprio pai velho roubar a própria mãe ele é companheiro ele é amigo do destruidor sim e as vezes acontece muito isso o cara tem uma fábrica tem um comércio e os próprios filhos minam o pai então é um companheiro do destruidor é melhor você dizer papai eu estou querendo mais dinheiro estou querendo mais coisa é melhor dizer está entendendo é mas o filho que rouba o pai é o companheiro do destruidor é o orgulhoso de coração levanta a contenda mas o que confia no senhor prosperará o orgulhoso de coração você está dizendo isso comigo você está mandando eu você como se você fosse bem pequenininho ele bem grande o orgulhoso ele levanta contendas imagina é a mulher tem umas três mulheres conversando imagina eu passei tem a universidade tem a portaria tem uns caras lá que ficam ela passou o porteiro quase quebrou o pescoço aí ela mais duas conversando aquele é um porteiro safado eu passei toda bonita e perequetada com a calça entrando na bunda e ele olhou para mim ficou olhando pela janela aquele indecente e eu estava perto elas conversando e as outras não se preocupem um dia você passará e ninguém vai olhar você pensa que vai ter a bunda desse jeito para sempre ele olhou porque ele achou você bonita mas você está com a roupa meio ui 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 então às vezes a gente reclama de uma coisa que a gente mesmo provoca entendeu o orgulho a mulher vai para a praça fica se abaixando se levantando e o cara inventa de tirar uma foto acabou a vida dele mas ela está se abaixando mas ela pode pode ficar nua pois fique não tem problema aí hoje não convém mais hoje não vale a pena olhar para ninguém quando a mulher vier assim de um da academia toda rochada suada olhe para o outro lado não vale a pena porque se ela gostar ela vai fazer bom dia se ela não gostar você é um safado é um ser vergonha então deixa elas olharem para elas mesmas entendeu é porque hoje o mundo está muito doido velho mas está doido demais elas fazem tudo e eles também e depois não querem que ninguém olhe né então aos homens e você que tem filho aconselhe não olhe não olhe e quando não olha elas gravam posta na internet olha o velho na academia a mulher se abaixando na frente dele ele nem olha se ele estivesse olhando olha o velho safado então se entenda o que entender então não olhe lá vem a mulher com pacotão pacotão é porque ela vem do supermercado com pacotão assim na mão lá vem ela uuuh 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 olhe para o outro lado lá era ali olha o cachorrinho o cachorrinho o cachorrinho ali ela vai ficar com tanta raiva mas se você olhar você é um safado então olhe para o cachorrinho é melhor e você que é mulher e tem seus filhos diga a mesma coisa o mundo está assim não deve olhar não deve admirar não vale mais a pena uuuh uuuh não vale mais a pena não vale é o tempo né então assim o orgulho hoje o povo está muito orgulhoso é está muito orgulhoso e isso não é só com gente rico não o cara tem um voyage né e eu encostei no voyage do cara um voyage pintado a pincel eu fui falando no celular encostei no voyage o cara não queria brigar comigo aí ele chegou para mim e disse ei aí nem escora não meu irmão aí eu olhei desculpa aí rapaz aí a raiva veio né aí disse é aí nem escora não meu irmão eu disse desculpa aí meu irmão eu estava só escorado um pouquinho é o o botão da calça veio arranha o carro aí eu olhei uma merda daquela um carro vai pintado a pincel cheio de ferrugem aí eu digo me diga uma coisa onde é que eu arranhei para eu pagar aí com licença peraí só um minutinho me diga aí onde é que eu arranhei para eu pagar aí ele viu que eu esquentei também eu digo me diga onde é que eu arranhei aí o seu lindo e maravilhoso e novíssimo carro para eu pagar eu levo para a pintura e pago aí ele disse não quero saber não disse me mostra onde eu arranhei esse negócio aí ele viu que eu esquentei graças a Deus que isso veio uns pessoal disse não achou vem cá porque eu achei ele um idiota está entendendo imagina um cara desse com um carro novo vei imagine se fosse uma nega pelada ali ele não ia falar mas tudo bem está no direito dele não é para se encostar naquela bosta não mas é o orgulho falando você encostou no meu carro meu irmão certo vem cá me diga aí onde é que eu arranhei onde é que o botão da minha calça arranhou o seu carro um carro velho um Voyage mil e novecentos e alguma coisa pintado no pincel cheio de ferrugem imagina um homem com um carro novo é orgulho e um coração velho ele podia dizer licença aí irmão quantas vezes eu estava de lado de um Amarok de um carro novo chegava o bichão bonitão com licença aí irmão eu vou ligar o carro aqui tá obrigado valeu aí vem com essa frescura os homens hoje as mulheres estão muito orgulhosos muito metidos é o tempo mesmo é o tempo só que aí a gente não se conhece quando eu vi que ele queria dar uma piada eu disse aí onde é que a minha calça arranhou o seu carro eu vou pagar agora agora me mostre não porque eu não quero não quero daí onde nasce a miséria e um problema entre homem e homem né mas a gente nota que é um orgulhoso velho um carro um carro antigo velho mesma coisa é o cara que matou o filho do pastor só porque o filho do pastor reclamava do lixo então ele foi lá e matou o orgulho no coração dos homens estão transformando homens em demônios é o cristão não pode falar depende do caso né depende do caso é cristão já fez tanta coisa é então assim depende do caso o cara vem humilhar o cara me diga aí meu irmão onde é que eu arranhei aí por favor eu pago vamos lá um é e tem cara que monta viu tem cara que monta meu amigo hoje você tem que andar com o celular ligado qualquer coisa você já tem que filmar de cima a baixo um encostão o cara cobra mil contos se você encostar assim titbook balançou o carro o cara é não quero muita coisa não quero dois mil contos é não precisa amassar não ele acha ali um negocinho e tal um ser humano hoje que está cada vez mais orgulhoso metido é o que a bíblia diz virão dias trabalhosos de homens arrogantes não dado o acordo não quer acordo né é entendeu então assim eles querem brigar por besteira eles querem brigar é por alguma alguma lezeira entendeu é então assim seja sábio cuidado não dê papa pra demônio não é não dê asa a cobra não não dê asa a cobra não né é ou seja não dê oportunidade é ocasião inimigo você vai estacionar seu carro estaciona num lugar que não tem garagem não o cara vai querer brigar com você você estacionou uma feita na minha garagem porque está errado tá mas ele já quer brigar então não dê oportunidade ao cão dos infernos porque o orgulho habita no coração dos homens é é aí lá vai outro brigar porque o carro ficou parado na frente da casa dele o que você quer meu irmão na frente da casa o cara era uber o cara parava pra ver se tinha outra chamada aí ele parava em qualquer lugar não pode parar na frente da casa não pode não meu irmão não é garagem mas não pode pronto né aonde é que nós vamos parar com tanto orgulho aonde só o orgulho destrói é uma arma o orgulho é um sentimento diabólico e aí hoje o mundo é muito orgulhoso ó o orgulho precede a queda o orgulho de coração levanta a contenda e o que confia no senhor prosperará então confia no senhor o orgulho de é o que confia no seu próprio coração é insensato mas o que anda em sabedoria será salvo então não confie no seu próprio coração por quê? porque nós não sabemos quem é nós é a gente não sabe então não confia se você tem um inimigo ou alguém que não gosta de você não passe nem na frente da casa não dê margem ao inimigo não confia no teu coração é é o coração ele é traçoeiro então assim não confia não anda na beira pra não cair no fundo é uma frase que tem aqui no nordeste não ande na beira pra não cair no fundo é a pessoa confiar no seu próprio coração é um perigo é eu vou fazer uma viagem com um caminhoneiro é 30 dias e é? é mas eu sou direito e ele também ah que maravilha vai coração questão de briga confusão não confia se você nota que alguma coisa vai mexer com você tente fugir tá entendendo questão de briga de confusão evite evite né é se tem uma pessoa que não gosta de você passe em outra rua é não eu vou passar aqui mesmo aí o cara passa o cara sobe uma piada aí o coração explode de raiva é tá entendendo é então assim né a gente não se conhece quem faz a gente é a hora o coração quando o sangue esquenta a raiz hereditária é quem diz então não ande na beira não é se for até cobrar um aluguel né você vai cobrar o aluguel leva leva alguém quantas pessoas foram cobrar o aluguel e morreram quantas eu conheço homens que tem o que 300, 400 casas até a universidade o cara tinha morreu por causa de um aluguel de mil contas tá entendendo o coração ele exalta tá entendendo se você errar você é desculpa aí meu irmão e tenta sair é mas não é não solta não é porque é o seguinte nós não sabemos aqui naquele caso que estava passando na televisão o cara passou perto da moto e o motoqueiro pediu a razão e o cara foi embora e o motoqueiro atrás e o cara foi embora e o motoqueiro atrás é até que quando o motoqueiro foi passar na frente o cara meteu o carro por cima aí estava a família ah ah ele andou quase 10 quilômetros atrás do cara rapaz então estava provocando errou o motorista errou mas errou o motoqueiro também e o outro o outro passa por cima e correu atrás passa por cima e correu atrás passa por cima e correu atrás lá na frente o cara parou pegou um revólver disse o que é que você quer o que é que você quer aí o cara confiando que era novo e alto e o outro era um coroa só que o coroa tinha arma e pra é aí onde acontece a miséria confiar nos sentimentos confiar no coração mas pastor sou tão educado mas na hora da raiva e na hora da briga ninguém sabe quem somos nós só fica cego entendeu isso é com mulher é com homem então não catuque a onça com a vara curta cuidado cuidado com você mesmo se você nota que está se alterando respira fundo e pede livramento a Deus e sai sai fora porque depois só quem ganha é o diabo só quem ganha é o diabo né é e o coração deixa o cara doido sabe o que é doido é então guarda o que Cristo manda guardar de Cristo manda guardar a cabeça manda manda guardar os pés manda manda guardar aquilo manda mas ele antes disso tudo ele diz guarda o teu coração de tudo que você tem que guardar guarda o teu coração por esses motivos por esses motivos que a gente não sabe que somos nós e uma alta tensão a gente não sabe entendendo é é mas mesmo assim mesmo com Jesus hoje eu já vi igreja saindo cacetada presbítero com o pastor é a questão de você evitar o choque o equilíbrio está em evitar depois que está dentro do moído meu amigo aí o cão está no meio o cão vai catucando um catucando o outro entendeu é o que confia no seu próprio coração é burro a Bíblia diz mas o que anda na sabedoria será salvo então rapaz eu odeio aquele cara aquele cara me odeia ele está onde? ele está na praça então não vou passar pela praça aí o cara diz não eu passo aí quando vai passar o cara vai o que rapaz vai ou seja ó quem confia no senhor será salvo né o homem que confia no seu próprio coração né no interior então é melhor evitar o choque é melhor evitar o choque casal é melhor evitar o choque é ou qualquer outra situação que você possa imaginar tá a Bíblia com ferramenta né usa-se a ferramenta se for necessária o que dá ao pobre é não terá necessidade mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições então a pessoa benevolente que ajuda ela não passará necessidade não é você dar tudo que você tem não se você der demais você vai pedir também vai virar pobre é você é uma lei assim fulano é bom ele tá dando as coisas aí é uma fila danada leva até a tua mulher o cachorro o gato então não é isso que a Bíblia quer dizer a Bíblia quer dizer que a pessoa que concede ele nunca passará nessa cidade porque Deus também concede mas o que se esconde o cara tá precisando você pode ajudar é terá muitas maldições né é ser bom e não ser besta é exato muito obrigado pelo comentário quando o ímpio se eleva os homens andam se escondendo oxê mas quando perece os justos se multiplicam então o ímpio quando ele reina ele vira rei aí o justo se esconde porque o ímpio quer lascar o tá entendendo o ímpio não gosta então quando ele vai embora aí os justos aparecem é palavras do Senhor Deus vos abençoe vos guarde e tudo de bom na vossa vida vos seja acrescentado campanha da sabedoria amanhã vamos para o 29 e o 30 e o 31 amanhã vai ser logo no começo tá 30 29 30 e 31 aí vocês vão ver muitos mistérios amanhã logo no começo às 3 horas da tarde a campanha da sabedoria agora pegue a água e diga Deus me dá sabedoria Deus me dá sabedoria Espírito Santo me dá sabedoria Deus me dá sabedoria sabedoria tenha misericórdia de mim sabedoria tenha piedade de nós sabedoria tenha misericórdia de nós nos ajuda nos ajuda a alcançar corações sábios sabedoria sabedoria quântica pai somos tão tolos piedade de nós se a gente clamar por sabedoria ela nos ouve a palavra diz tenha misericórdia de nós homens pecadores e fracos sabedoria voz que é sabedoria do universo entre o cosmo os anjos os moradores de outros planetas bilhões de anjos te tem tenha misericórdia de nós e sopra sobre nós o brilho do teu incenso da tua sabedoria sabedoria tenha misericórdia de nós não é por muito falar que entende o homem essa leitura essa explicação é um sacrifício que a gente quer fazer para dizer tu és importante para mim eu preciso de ti eu preciso de sabedoria para que minhas qualidades sejam elevadas e meus defeitos sejam controlados venha sabedoria e sopre sobre minha vida minha esposa meus filhos aqueles que estão sobre minha mão minha autoridade sobre todos que estão no chat sobre todos que estão assistindo agora ou depois sabedoria se tu me clamares e me procurares como ouro e prata eu me deixarei achar de vós se me abraçardes eu te levarei entre os homens e te levarei a caminhos de delícia eu creio eu creio eu creio nisto sabedoria para sobreviver neste mundo cão tão cheio de gente ruim filhos de caim mas também tão cheio de gente boa sabedoria para ser curado sabedoria emocional sabedoria mecânica sabedoria de tudo sabedoria tenha misericórdia de nós sabedoria benção mãe sabedoria amém se você quiser ouvir o restante é só colocar sabedoria campanha da sabedoria 2023 joiço de Assis aparece toda a campanha tá nós estamos no penúltimo vídeo vem aí 29 30 e 31 aí vem o mistério da mulher tá é vem o mistério da mulher é da mulher dá-me sabedoria senhor dá-me sabedoria a nós em nome de Jesus amém